o meu trabalho, quem manda é o Wendel de Passo Fundo o Wendel que ganhou o prêmio Puskas pelo amor de Deus peçam aí pro Neto pra ele contar novamente a piada do vendedor fanho sem dúvida nenhuma é a melhor de todos já aproveitando a oportunidade gostaria que mandasse um beijo pra minha princesa Lizy que também curte muito vocês, enorme abraço a todos fiquem com Deus, Neto a palavra é tua vendedor fanho o cara foi reformular uma empresa e aí começou a olhar as características de cada setor e viu que tava em dificuldade, ele olhou e disse não, 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 para aqui, achei aqui vendedor fanho, não dá vendedor fanho, não dá bate a carta de demissão do vendedor que eu vou botar ali pra fora aí a secretária olhou e disse, o senhor tá louco né por quê? você tá louco, você é o maior vendedor que eu conheço isso aqui só existe, se tem um pouquinho ainda de alguma coisa nessa empresa é graça ao nosso vendedor aí o cara chegou lá no setor do cara tá o cara na frente do balcão e o vendedor pra ele assim não tem anzol? e o cara disse, não, não tem anzol não tem vendedor anzol, que é uma loucura aqui vale mais aqui aí o cara disse, tá, vou levar um anzol então e tu tem linha pra botar no anzol? não vai queira o anzol dentro da água né e o cara disse, não, não não tem linha não tem vendedor uma linha que segura até que é uma loucura tá, beleza então põe aí a linha e o anzol não vai ficar agarrando a linha na mão né e o cara disse, mas o que o senhor quer que eu faça? uma carretilha manda uma carretilha importada na branquinha aí que é uma loucura tá, bota essa carretilha linha e o anzol pra mim que eu vou levar então ô, louco mas tu não vai ficar pescando na beira d'água né e o cara vai ficar pescando aonde? tem que ser na beira d'água não, um barquinho barquinho tu meca onde eu marquinho enquanto a linha deu uma bola tá, beleza bota essa carretilha aí bota essa esse lancha aí esse troço esse barco aí tudo junto tu não vai levar um barco nas costas né eu vou levar aonde esse barco, cara? uma picapinha aberta atrás ali do moto onde tem o marquinho ali vai e mora tinha medinha tranquilo tá, então fecha a conta pra mim aí então caminhonete o barco e mais a carretilha com o anzol com a linha fecha a conta aí fez a conta o cara chegou e o cara olhando o vendedor assim aí chegou lá no cara e disse, olha vou te dizer uma coisa eu ia ter que botar na rua mas aí o cara veio comprar um anzol e tu me vendeu uma caminhonete pro cara tu é vendedor mesmo, hein cara mas ele não veio comprar anzol nenhum o cara veio comprar o que? ele queria um absorvente aí que me veio a ideia e disse pra ele já que no taco deu 20 de semana meio fodido não quer pescar? o cara disse que deu um assalto na esquina de uma praça lá em Alegreta aí o banco tava lá enlouquecido cheio de gente e aí o cara entrou pegou uma sacola de dinheiro e tá saindo de dentro do cofre assim, né todo mundo parado em estado de choque e o cara armado com aquele monte de dinheiro no ombro olhou pra um cara e disse assim viu que fui eu que roubei esse banco? quase vi, né o senhor entrou aí dentro do banco então toma pá, pá, pá três tiros no cara olhou pro outro e disse e tu aí viu que fui eu que roubei o banco? olhou bem pra mim viu a minha cara? tive que ver, né senhor o senhor tá aí com um monte de dinheiro no ombro pá, pá três tiros no cara também aí ele olhou tem um senhor assim, um nego velho com uma senhora do lado e disse assim e tu nego velho? viu que fui eu que roubei esse banco? e o nego velho disse olha meu querido eu não sou de ficar reparando eu não sou de ficar analisando se o cara fez ou não fez eu vou te dizer do fundo do meu coração eu não vi absolutamente nada a minha sogra viu o nego velho sempre é bom um apelo aqui rapidamente apelo do o nego velho conversando com o barbeiro dele putz, o nego velho tem barbeiro aí tá ali fazendo a barba o nego velho parado com palito o nego velho faz a barba com palito o cara olhou na mão dele tinha um anelão grande na mão direita porque o nego velho também gosta de fazer a balaca demonstrar corrente aí ele olhou assim o cara disse pra ele isso aí é diamante? não querido ganhei da minha mulher mesmo vamos lá vai Potter pode te incomodar há muitos e muitos anos uma montanha começou a fazer um barulhão as pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho veio gente de longe de perto e se formou uma grande multidão querendo ver o que que ia nascer da montanha ah essa é boa hein puta hein sempre hein bobos e sabidos todo mundo palpitava os dias foram se passando as semanas foram se passando no fim os meses foram se passando e o barulho aumentava cada vez mais na montanha os palpites as pessoas foram ficando cada vez mais malucos alguns diziam que o mundo ia acabar um belo dia o barulho ficou fortíssimo a montanha tremeu toda e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos eu gosto de uma rachada as pessoas nem respiravam de medo de repente olha a racha milho um rato o pior rato o pior sonoplasta do mundo sonoplasta do mundo foi bom quebrava ali o rato moral da história moral da história nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes pá peraí não entendi não entendi não entendi